Queria cumprimentá-lo em nome da liderança da minoria, cumprimentar ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, cumprimentar a todos os líderes de todos os partidos do Senado e da Câmara, cumprimentar a todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras que participam dessa sessão. É uma emoção muito grande poder participar desse ato solene de promulgação da Emenda Constitucional 108. É uma emenda constitucional que vai garantir o desenvolvimento da educação em nosso país por muito tempo. Quero parabenizar a professora Dorinha, que fez um esforço muito grande para costurar esse texto, que é um texto que representa a totalidade dos deputados e deputadas e também dos senadores e senadoras, muito bem relatado pelo senador Flávio Arnes, no Senado Federal. Essa emenda constitucional que sucede o Fundef, criado lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, que ampliou os recursos para educação no governo Lula e Lula naquele momento falou uma frase importante, educação não é custo, educação é investimento, é investimento num Brasil mais forte, num Brasil mais dinâmico, num Brasil mais igual, um Brasil que nós temos que superar essa desigualdade terrível que nós temos, essa situação onde uma pequena minoria detém tanta riqueza e a grande maioria é a excluída de todo o processo de desenvolvimento. Lula naquele momento colocou com clareza, precisamos da educação para avançar em nosso país, precisamos da educação para construir uma pátria mais igual, uma pátria que se desenvolva, que avance, onde os direitos sejam exercidos e por todos os brasileiros e brasileiras. É por isso que esse Fundeb agora é um avanço ainda maior, não só porque é permanente, mas também porque aumenta a quantidade de recursos que estarão disponíveis aos governadores, governadores, aos prefeitos de todo o país para desenvolver a educação de todas as nossas crianças e jovens. É um avanço muito grande. Eu queria aqui cumprimentar, particularmente, os deputados e deputadas da oposição, que participaram da comissão, participaram dos debates em todos os momentos, e também os senadores e senadoras da oposição, que também fizeram a sua parte. Sem a nossa participação, não tenho dúvidas, esse avanço não teria sido dado. Mas também quero cumprimentar o movimento social, que participou ativamente desse debate, ajudando, mobilizando, e aí duas entidades me parecem muito importantes. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que fez uma grande mobilização no país, e a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que organiza e mobiliza os professores e as professoras em todo o país. Sem a mobilização social, não seria possível chegar onde nós chegamos. Parabéns a todos, parabéns ao Congresso Nacional, parabéns ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao Congresso Nacional, parabéns ao Congresso Nacional dos Trabalhadores da Educação.